Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Beiradinho que visa em desarticular uma organização criminosa que atua no bairro Chapada, na zona sul de Manaus, em crimes como tráfico de drogas, ameaças e tentativa de homicídio na comunidade Beiradinho. A operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar é resultado de uma investigação do 19º DIP e do Grupo Fera, com apoio operacional da Selecção Oeste e da PM. E na ação, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão, busca e apreensão. O Secretário de Segurança Pública, o Coronel Loisimar Bonatis, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Emília Ferraz e o Comandante-Geral da PM, Coronel Ayrton Norte, coordenam as equipes em campo. São mais de 80 policiais civis e militares participando da operação. E, de acordo com o delegado Guilherme Torres, além de atuar no tráfico de drogas, essa organização criminosa ameaça e expulsa moradores da região para a ocupação de irregular dos móveis. No decorrer do dia, você acompanha mais detalhes sobre essa notícia aqui com a gente. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.